Programa IBTV, eu recebo os empresários Ângela e Antônio Rossi, eles que são diretores da Rossi Planejados. Obrigada, Sara Ângela, pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Isso, Sr. Antônio, muito obrigada. Muito obrigado também pelo convite. Nós que agradecemos. Eu vou iniciar a entrevista perguntando ao Sr. Antônio quais são os principais serviços oferecidos pela Rossi Planejamentos em termos de imóveis planejados. A Rossi Planejados oferece toda a linha do imobiliário sob medida. E nós atendemos áreas de serviço, closets, cozinhas, todo o imobiliário de uma casa e também os imóveis comerciais. Perfeito. E como a história empreendedora do Sr. Eupídio, que é o seu pai, influenciou o crescimento da empresa ao longo dos anos? A nossa história começou em 82, 83, já fazem 40 anos que a gente está trabalhando no mercado. Na verdade, não foi uma... Ele que... foi ele que fundou a empresa? A empresa foi fundada por mim e por ele. A minha formação, desde criança, desde 11 anos, eu trabalho com mercenaria. E eu estudava o ensino regular na parte da manhã e a parte da tarde tinha o curso profissionalizante. E fui formado dentro de mercenaria. E na escola onde eu estudava, quando se fechou a escola, quem era o professor convidou os meninos para trabalhar na empresa que ele foi fundar. E nessa empresa, o meu pai já trabalhava, ele também foi convidado e trabalhava. E ali nós... Então ele foi uma grande inspiração para você. Uma grande inspiração, exatamente. Então acho que isso influenciou até hoje o trabalho. Com certeza. E assim, um marco em relação à minha formação foi quando eu sofri um acidente de trabalho, cortando os dedos da mão, fiquei afastado. Quando eu voltei, eu falei assim, eu não vou trabalhar mais em mercenaria. Fiz uma... Trabalhei em vários outros. Sim. Em banco, foi dizer, prestei alguns concursos. E em 82, 83, surgiu essa oportunidade desse sonho. Hoje a gente chama de empreendedorismo. Na época, eu falo assim, vamos trabalhar por conta. Sim. Então acho que isso que motivou. E também é um sonho do meu pai... Ter a sua própria empresa. Ter a sua própria empresa. Perfeito. Então foi por aí que a gente começou. Não, excelente. Eu acho que os pais, eles inspiram os filhos, né? Isso é muito importante. E Ângela, agora eu quero conversar com você. Pode compartilhar para nós os detalhes sobre toda essa mudança, investimentos realizados na Rossi no final de 97? No final de 97, ainda estava com o Francisco. Eu iniciei minha jornada de trabalho na Rossi, foi no ano 2000. A gente até brinca que foi um casamento. A gente já éramos casados, porém eu me apaixonei pela empresa. Quando eu iniciei, ouvindo as pessoas falando, falando do valor da empresa, eu me apaixonei e falei... E eles tinham um conceito de... Era, na verdade, o nome era outro. Marcenaria e Carpintaria Rossi. Então era um conceito mais tradicional, mais madeira. Mais conservador. Mais conservador. Então eu acreditei muito na empresa. Falei... E eles não tinham... Não faziam nenhuma divulgação. Era um trabalho mais... Quietinho. Quietinho. Exato. E eu falei, o valor que a empresa tem tem que ser divulgado, tem que ser colocado para todos verem, mostrar a empresa. E nesse momento, que foi o momento de virada. Que legal. Eu falei, marcenaria e Carpintaria Rossi não faz mais sentido. Foi no ano de 2000. Vamos modernizar. Deixar de ser marcenaria e Carpintaria para a gente ser uma empresa, uma indústria, um conceito diferente e inovador. Foi quando nós criamos a Rossi Planejados. É, isso vem em resposta à transformação do mercado. Exatamente. Foi essa. Exatamente. E Angela, em que aspecto a empresa se destaca na oferta e soluções personalizadas em móveis planejados? Especialmente para quem busca ambientes modernos e aconchegantes. Olha, a gente tem uma preocupação muito grande com os nossos clientes, porque a gente trabalha com sonhos. A gente fala, a gente não entrega móveis. A gente realiza sonhos. Para a gente, é uma satisfação muito grande. A gente vê desde o início ali um projeto chegando às chapas de MDF, elas sendo transformadas e pegando forma. Então, eu diria assim, a gente se tornou especialista para identificar a necessidade do cliente. E a gente transforma esse sonho em realidade. Bom, agradecemos então essa entrevista. Foi um prazer recebê-los. Eu que agradeço. E esperamos recebê-los outras vezes no nosso programa para a gente falar sobre tendências dos móveis planejados, que eu acho que é um assunto bem pertinente. Com certeza. A história da roça é de 40 anos, então tem muito assunto. Ah, tem muito assunto. Vai longe, né, seu Antônio? Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho do senhor por essa história de 40 anos, que isso realmente é uma lição de vida, né? Com certeza. Então, de parabéns. E o programa IBTV volta já já. O programa IBTV, hoje, o quadro Pessoas Incríveis, eu tenho o prazer, a honra de receber ela, que eu ouço e ouvia muito e adoro. Patrícia Marques, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite aí, chiquérrimo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Patrícia, vamos falar dessa trajetória brilhante. É uma trajetória de quantos anos? Porque você começou muito pequena. Comecei profissionalmente com nove. Com nove anos. É, como caloura, né? Que hoje as pessoas não sabem o que é caloura. É tipo quem tá no The Voice, assim, né? Comecei com seis. Com seis? Com o programa do Chacrinha e do Silvio Santos. Do Silvio e do Chacrinha. E aí você participou? Ganhou? Participou, cantando, né? E aí eles foram me chamando várias vezes. Enfim, aí com nove, uma gravadora me chamou pra fazer parte de um projeto chamado Clube da Criança, que era eu, o Luciano, do trem, né? E a Xuxa, o Carequinha, em Pelé. Isso foi em qual emissora? Foi... Não, foi em gravadora. Gravadora. Ah, tá. Perfeito. A Xuxa era da Manchete. Era da Manchete, sim. Mas você ia muito ao programa da Xuxa, né? Sim, bastante. Desde pequenininha, né? E aí depois chamaram o Juninho, que deram o nome de Trem da Alegria. Trem da Alegria, exato. E que boom, hein? Do Trem da Alegria. Nossa, gente. Nossa. Foram muito show. Muito show. Pode-se dizer que você não teve... Infância... Não, normal. Você brincava, era nos palcos mesmo. Brincava nos hotéis. A gente estudava e logo tinha ensaio à tarde, já tinha shows nos finais de semana. E, Patrícia, hoje, como é que você vê toda essa parte musical, né? Nos dias de hoje. Nós, claro, mudou-se, né? Culturalmente falando, hoje não é mais vinil. Hoje as pessoas estão nas plataformas, as músicas estão nas plataformas. Como que você viu essa mudança? Eu penso que a música, ela voltou para o lugar original de ser uma coisa abstrata. Porque a música, ela é abstrata, ela não é palpável. Então, ela foi palpável com o vinil, com o CD, né? Com fita cassete, com o vinil, com o CD. Foram etapas, né? E ela foi subindo, ela foi para a nuvem. Então, ela virou de novo o material abstrato. E projetos? Quais são os teus projetos? Eu entrei na faculdade, porque eu retomei esse antigo sonho meu, que eu não consegui... Realizar, né? Realizar, eu estava trabalhando, sempre trabalhei muito, né? Então, agora, faço 50 anos e retomei a questão dos estudos. Estou na faculdade estudando psicologia e vou me formar para atender pessoas, né? Não vou deixar música, mas eu estou seguindo para uma transição de carreira. Com certeza. Que me deixa bastante feliz e é um sonho desde adolescente. Eu até, Patrícia, vou dizer assim, você marcou épocas e vidas de muitas pessoas, né? Eu fico tão feliz em saber disso. Você marcou e eu vejo, assim, que essa tua preocupação em ir para a área da psicologia, né? Não é uma preocupação, e sim esse dom, esse chamado, né? Sim, isso mesmo. Você vai continuar marcando e ajudando pessoas, agora de uma outra forma, né? Sim, com certeza. Agora, eu quero dar voz às outras pessoas. O tempo inteiro, eu estive cantando, né? E as pessoas ouviram a minha voz. Agora, quem vai ouvir a voz das pessoas sou eu. Então, assim, eu estou nessa... Eu sempre fui uma boa ouvinte. Não só como música, como cantora, mas como pessoa. Eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas. E sempre fui muito interessada na coisa psíquica, né? Do ser humano. E, Patrícia, nós gostaríamos... Eu gostaria, né? Que você encerrasse essa entrevista. Primeiramente, quero te agradecer. Eu que agradeço. Pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quero que você volte para falarmos sobre psicologia, porque nós temos aqui no nosso programa também esse quadro. sobre saúde mental. Com certeza. Ficaria muito feliz. Com certeza. E eu gostaria de finalizar pedindo para você cantar um trechinho aí. Cantar para você. Por favor. Te dedico. Muito obrigada. Se chove lá fora, queima aqui dentro, de vontade de te abraçar. Amor, quando chove, fica mais triste eu te esperar por alguém que não vai chegar. Mas você vai chegar sempre. Obrigada. Verdade. Obrigada a você, querida. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, recebo novamente hoje no programa a doutora Nayara Ceruti. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Doutora, sempre com esse sorriso maravilhoso, toda essa beleza. A senhora veio de qual estado? Mato Grosso. Mato Grosso. Sim. Poxa vida. A parte de emoções, né? Como que o nosso, as nossas características, né? De rosto, de olhar, de face, tem a ver com as emoções. Correto, doutora? Mais ou menos isso. Muitas vezes, Júlia, a gente transparece tristeza, desânimo, cansaço, placidez, e não sabe que isso pode ser melhorado com a harmonização facial. Perfeito. Então, quando não existiam essas técnicas de harmonização facial, né? Uma geração anterior à nossa, eles achavam que teria ou que aceitar as características de acordo com o envelhecimento, ou teriam que se submeter a uma cirurgia plástica que tenha um pós complicado, um valor mais agregado e também a imprevisibilidade do resultado. Com certeza. Então, com a harmonização facial, se uma pessoa deseja melhorar algum traço facial, seja ela simetria, né? Aquelas pessoas que têm uma assimetria facial, Júlia, tiram uma foto, vê uma diferença muito grande de um lado para o outro. Tem isso, né, doutora? Tem pessoas lá, eu tenho o meu lado de foto. Esse é o meu lado de foto, não é esse o meu lado. E vocês conseguem fazer essa, esse, digamos assim, esse ajuste, essa harmonia no rosto para que ela possa fazer fotos de qualquer ângulo? Perfeitamente. O trabalho da harmonização facial é devolver a harmonia para a face, ou seja, uma simetria não padronizando. Por quê? Uma das maiores objeções que leva uma pessoa a considerar não realizar o procedimento é justamente isso. Eu tenho medo do resultado, eu não sei se isso vai ficar bom, se o meu rosto vai ficar parecido com o de todo mundo, porque aconteceu sim uma época em que houve uma padronização, né? Todo mundo coloca malar, todo mundo coloca mandíbula, mas eu quero deixar bem claro hoje que isso já caiu por terra, tá? Isso não é a harmonização facial. A harmonização facial é a capacidade que eu tenho, por exemplo, de pegar você, a Júlia, com as suas características, porque você também não sabe muitas vezes o que vai ser bom para você, Júlia. Você pode chegar para mim e falar, olha, minha amiga fez tal procedimento, ficou maravilhoso nela. Mas em mim talvez não fique. Porque a gente tem que ter uma harmonia do todo, entende? Eu tenho que ver se aquela característica facial vai ornar com o que você representa. Porque uma vez que a gente mexe nos traços faciais, a gente mexe também nas características. Teve uma moda, todo mundo queria a boca da Angelina Jolie. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não combino com um bocão. Se eu colocar um bocão eu vou me desconfigurar, entende? Entendo. Então, o profissional, ele tem que ter essa leitura. Mas se porventura fez um procedimento e não ficou bom, aí tem como reverter. Ah, existe essa possibilidade. Tem. Tem como reverter e a gente faz o caminho contrário. Desconstrói tudo. É muito comum eu ter que desconstruir. E dá mais trabalho, né, doutora? É, dá o trabalho, né? Mas assim, é possível. É possível. É possível. A gente desconstrói e depois reconstrói da maneira que a gente acha mais adequado. E o que vai diferenciar a gente, mais uma vez, um profissional do outro, é o bom senso. Sim. Então, por isso que você tem que se identificar com aquilo que o profissional entrega. Se na rede social você gostar muito do trabalho dele, ele com certeza vai executar aquilo na sua face. Claro. Se não, ele vai, se você não se identificar, você vai sair de lá frustrada. Isso é muito complicado, né? É muito complicado. Então, só pra gente voltar pra finalizar das emoções, é possível eliminar aspectos de tristeza, desânimo, se porventura conhece alguém, né, mais em família. Aquela pessoa pode estar radiante de alegria, mas ela tira uma foto e parece triste. Mas ela tira uma foto e parece cansada. Ela pode estar num dia muito feliz, mas ela não transparece isso. Perfeito. Por que será? Porque tem linhas na nossa face, né, linhas que convergem pra baixo, que remetem a essa sensação. E é tudo aqui no nosso inconsciente, entende? Então, o nosso trabalho como harmonizador é eliminar essas linhas que estão roubando a beleza e a jovialidade da pessoa. Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Ah, obrigada. Tá, foram realmente bem esclarecedoras. Obrigada, Júlia. E o programa IBTV volta já já. Programa IBTV, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, um assunto que eu tenho certeza que todos vocês são curiosos pra conhecer um pouco mais, que é a tecnologia de segurança, e pra isso eu recebo o maior especialista do Brasil, isso, gente, ele é muito fera na área da tecnologia de segurança, Leonardo Alain, diretor, CEO da Connect. Obrigada pela presença. Obrigado, Júlia, eu que agradeço o convite. Obrigado pelas palavras gentis, né, mas a gente procura fazer um trabalho importante nesse sentido. E hoje, né, a parte de segurança, ela tá muito voltada à parte biométrica, né, por conta de todas as fraudes que, né, que vêm acontecendo e que a própria pandemia maximizou um pouco isso também, né. Desencadeou. Desencadeou esse processo de invasões, de interceptações de informação. E, assim, a biometria, ela fez um, ela teve um up muito grande com isso, né, inclusive mudando as formas biométricas também, né. Então, se usava muito, se entendia muito que biometria era sempre impressão digital, impressão digital, e hoje a gente fala em vários tipos de biometria, né. Então, por exemplo, a Connect, ela tem soluções desenvolvidas na área de biometria usando várias biometrias, né. A gente trabalha com biometria de face, né, a biometria da digital, biometria de voz também, hoje bastante utilizada em call centers, que, né, o que acontece é que muitas pessoas, muitos idosos, eles acabam sendo fraudados porque numa conversa com call center, uma outra pessoa, o idoso começa a conversa simplesmente para entregar seus dados e depois ele passa o telefone para outra pessoa, dá continuidade, porque ele não está muito familiarizado com isso. E essa outra pessoa, às vezes, né, de tão de confiança e acaba ficando com todos os dados desse idoso e, num futuro, ele pode usar aquilo ali para fraude, né. Então, na nossa tecnologia, ela consegue detectar que não é mais a mesma voz. Entendi. E uma outra tecnologia também de biometria que é a forma de teclar, né. Ah, essa aí que eu ia te perguntar. Então, assim, principalmente no segmento financeiro, né, alguns bancos conversam conosco sobre isso, principalmente nos autos executivos dos bancos, que é a forma de teclar. Então, mesmo que seja passada a senha verdadeira, um malfeitor, vamos dizer assim, não consegue abrir o dispositivo móvel. O que que essa tecnologia, ela detecta? O peso, a forma de teclar, o peso, o tamanho do dedo? A primeira distância do dispositivo, né, porque dificilmente as pessoas têm a mesma distância, né, umas usam mais aqui, outras mais aqui. E até o peso, né, a velocidade com que o dedo sai de um número para outro número. Então, isso tem um espaço de tempo mais ou menos o mesmo. E depois tem alguns algoritmos, né, baseados em inteligência artificial que fazem essa captura e esse cálculo para ver que não é a mesma pessoa. Ele aperta em uma velocidade diferente ou em uma distância diferente. Então, o dispositivo mesmo tendo recebido a senha verdadeira, ele não abre para fazer alguma operação ilegal, né. Então, isso é bastante interessante. Entendi. E já está sendo utilizado esse tipo de tecnologia? Já está sendo utilizado, já está sendo utilizado e... Isso seria bom, claro, você falou que é para grandes executivos, mas esse tipo de tecnologia seria importante também para o usuário, né? Sim, bastante importante e acho que vai caminhar muito nesse sentido, né, já que nesse momento a biometria de íris, né, do olho, ainda ela está muito cara. E os dispositivos que têm essa biometria para fazer essa validação também ainda estão muito caros. Então, acho que essa ainda vai demorar um pouquinho mais para ser a mais comum, a mais utilizada. E, Leonardo, fala para nós sobre as meias de proteção de dados, a importância e veio realmente para ajudar e regulamentar toda essa questão da tecnologia da informação e segurança, né? Certo. É, a LGPD, assim, é muito importante hoje, né, porque existem segmentos da internet, né, como Deep Web e Dark Web, que são terra sem lei, vamos dizer assim, né? Então, na parte onde as pessoas fazem aquisições, onde o e-commerce é muito utilizado também, é muito importante que tenha a lei geral de proteção de dados para que as pessoas não ultrapassem os seus limites ali e possam gerar alguma... Importante, Leonardo, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que vocês executam, porque a internet hoje tudo acontece em uma velocidade tremenda. Então, você imagina se nós não tivéssemos pessoas como vocês, como a Conect, né, que trabalha aí visando a proteção do cidadão que utiliza a internet, o que seria? Seria complicado, né? Sim, com certeza. Nós temos uma última solução que foi desenvolvida há pouco tempo, que é uma solução para o acesso aos estádios, né, de futebol. Depois que teve uma lamentável cena num estádio onde faleceu uma moça, né, por uma garrafa, se não me engano, que foi arremessada, e agora virou lei que, a partir daqui a uns dois anos, os estádios com uma capacidade X acima de público terá que ter uma identificação biométrica, um cadastro biométrico para que seja monitorado o torcedor dentro do estádio, né? Então, a Conect desenvolveu uma solução muito interessante também, chamada Conect Stadium. E já está em provas de conceito em vários estádios do Brasil. Ótimo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Fica aqui o convite para voltar, o nosso espectador que quiser participar, mandando perguntas, fiquem à vontade, porque o Leonardo terá um imenso prazer em responder. Com certeza. Obrigada, um excelente 2024. Obrigado igualmente a todos vocês. E como o Leonardo mesmo disse, fiquem atentos, né, Leonardo? Você estava falando nos bastidores, que agora, início de ano, 2024, é viagens. E é importante colocar as informações, né, em sites. Então, cuide bem o que você está colocando aí na internet. É a época de fazer muitas compras no e-commerce, né? Então, os dados acabam ficando mais vulneráveis nessas épocas. Isso aí. Fiquem ligados. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Tenham todos um excelente final de ano também. E o programa IBTV volta já. Olá, amigos. Eu sou mãe Michele da Cigana e hoje mais um programa para falar de espiritualidade. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, né? Não tão legal quando você vai receber uma visita indesejada. Mas o assunto é legal porque eu vou te ensinar a evitar essa visita ou fazer com que ela vá embora rapidamente. Aquela pessoa que chega na tua casa, no teu lar, sem avisar. Ou até mesmo, às vezes, a pessoa avisa. Mas você não está afim de conviver com essa visita nesse dia. Primeiramente, a gente já conhece aquela simpatia de colocar a vassoura atrás da porta para que a pessoa vá embora rapidamente. Mas essa todo mundo já conhece, né? A pessoa vai olhar e vai dizer Tá colocando a vassoura ali, tá me mandando embora. Gente, tem que ser discreto. Não precisa ser na porta que a pessoa está. Você provavelmente tenha outras portas dentro da sua casa, outras portas no seu apartamento. Então você vai lá, pega o papelzinho, escreve o nome da pessoa, coloca dentro da vassoura e deixa lá. Isso você correu e fez quando a pessoa chegou, né? Inesperadamente. Mas agora, se ela te avisar que vai, você pode escrever o nome dela no papel branco, coloca dentro da forminha do gelo, coloca água e coloca no congelador e pede ali, ó, que o fulano de tal desista de vir. Né? Não importa se é a sogra, se é o cunhado, se é aquela amiga indesejável, né? Aquela pessoa que insiste em te visitar no dia e na hora errado. E também vale lembrar que as pessoas, elas deixam energias negativas na nossa casa. Não é todo mundo que a gente quer que nos visite. Você pode colocar ali também um copo de água com sal. A pessoa saiu, depois que ela saiu, dá cinco minutos e joga para o lado de fora. Uma, você vai estar jogando fora toda a energia negativa que essa pessoa levou junto com ela ou deixou na sua casa. E você também está colocando uma energia ao jogar, ao essa água sair da sua casa, pedindo para que essa pessoa não volte mais. Outra simpatia fácil, você vai na agropecuária e compra alpiste. E a pessoa saiu da sua casa, você joga alpiste. Os pássaros vão comer. Se você ver os pássaros comendo ou não, igualmente você pede que o fulano de tal, assim como os pássaros comerem esse alimento, ele perca o caminho de volta para a minha casa. A pessoa vai esquecer o caminho da tua casa, a pessoa vai desistir de te visitar, a pessoa não vai mais aparecer. Então, vamos recapitular, gente. Vai te visitar, tu não quer receber a visita? Corre e coloca o nome dela no congelador, dentro da forminha de gelo, com a água. Conforme a água endurecer e virar gelo, vai gelar, vai aniquilar o desejo dessa pessoa de te visitar. Não teve como evitar, a pessoa chegou, já deixa um copo com água com sal para jogar nas costas, quando ela virar as costas e ir embora. Deixa o alpiste preparado, deixa a vassoura preparada com o nome dela. E se nada disso resolver, e a pessoa realmente insiste em te visitar, deixar aquele olho grande, aquela inveja, aquele peso, aquela energia negativa, você vai cozinhar um ovo, você vai cortar esse ovo no meio, e vai colocar ele num prato branco, em cima de um algodão. O ovo partido no meio, no sentido como ele fica a parte mais larga, parecendo os olhos da pessoa. Você vira o ovo de lado, parte no meio, fica dois olhos. Você coloca um feijão preto ali no meio, para simbolizar o olho, e você deixa escondido na sua casa. Ou num ambiente que você sabe que muitas pessoas vão, pode ser no seu comércio, na sua casa, na sua empresa, num ambiente ali que circula muitas pessoas. O que que esse ovo, em formato de olho, em cima de um prato branco e de um algodão vai fazer? Ele vai puxar toda a energia negativa para aquele prato. Isso pode durar 14, 21 dias. Você vai notar que a hora certa de trocar, quando aquele ovo petrificou, ele vai ficar duro. Duro que nem um pau, assim, bem duro. É a hora de despachar. Onde despacha? Coloca no lixo, ou coloca no verde. E você que deseja lavar a sua casa com anil, para tirar a energia negativa também, depois que a visita foi embora, você sentiu que o ambiente ficou pesado, você pode colocar anil na água. Tanto a pedra, quanto o líquido, quanto em pó, e lavar a sua casa com anil, independente da época do ano. Qualquer momento você pode fazer essa limpeza. Anil na água, você vai usar dos fundos para frente, e vai jogar essa água do lado de fora da sua casa. Se você também quiser trazer energias boas, você vai pegar um balde com água, vai colocar ali pétalas de rosa amarela, perfume, e você vai mel também. Mel é doçura, né? E vai pedir a entrada de coisas boas, e você vai vir borrifando com a mão, jogando em todo o ambiente da sua casa. Reformulando, gente, o anil é dos fundos para frente, se não pode jogar fora, você pode colocar fora no vaso sanitário, e depois você vai puxar da frente para os fundos, salpicando assim, borrifando na sua casa, a mão no balde com água, mel e perfume, e talvez rosas amarelas, por todo o ambiente, pedindo coisas positivas. Também gostaria de compartilhar com vocês, outra maneira é pegar um pano de prato novo, a visita está ali, não está indo embora com nada, você pega um pano de prato novo, vai na sua cozinha, torce com toda a sua força, fala o nome da pessoa e pede, encarecidamente, que o fulano de trás sinta a vontade de ir embora, sinta muito, e você torce com toda a sua força, falando o nome da pessoa. Outra coisa também importante e legal, às vezes não é só visita indesejada, às vezes a gente tem um vizinho indesejado na nossa casa. Então pega uma banana verde, compra na feira uma banana bem verde, e joga no telhado do vizinho, e fala, conforme essa banana ir amadurecendo, que amadureça o desejo e a vontade dele de se mudar, de sair da vizinhança, de deixar ali de perturbar, seja no prédio, seja na casa, seja na sua rua, você joga no telhado dele, falando o nome dele, pedindo para amadurecer a banana, que amadureça o desejo dele se mudar. Espero ter trazido dicas boas para você, espero ter te ajudado a se livrar dessas visitas indesejadas. Eu sou mãe Michele da Cigana, divida conosco os seus problemas, que eles serão nossos também. Obrigada, um beijo, um bom ano a todos nós.